Olá, sejam bem-vindos ao Revista Orixminar, aqui pelo Portal Obidense. Eu sou Rodrigo Xavier e a partir de hoje estamos juntos com você, todo sábado, às 12 horas, horário de Brasília. E eu sou André Araújo, eu sou o apresentador do Revista Orixminar e do Portal Obidense. E é o seguinte, nós vamos falar tudo sobre informação e prestadores de serviços com a mais alta qualidade. Com essa parceria do Portal Obidense e o Revista Orixminar, nós levamos para todo o Amazonas, oeste do Pará e para todo o Brasil, as informações que interessam sobre a Amazônia. Exatamente, e siga nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Youtube. PortalObidense.com Portal Obidense no Facebook, PortalObidense, arroba Óbitos do Pará. Juntos Juntos, o Óbito sempre destaque, aqui no nosso... Revista Orixminar E no Portal Obidense Deu uma... Deu uma... Deu uma... Deu uma... Deu uma... Deu uma... Deu uma...